A tão sonhada vacinação contra a Covid-19 se tornou realidade para vários idosos com idade a partir de 85 anos. Isso porque a Prefeitura de Santa Maria disponibilizou 350 doses na Praça Saldanha Marinha e 500 doses no Parque da Basílica da Medianeira nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro. Imunizar mais 850 idosos acima de 85 anos. É mais uma fatia desses primeiros 43% que vieram de dose para os idosos acima de 85 anos. Precisamos reforçar a primeira ação que fizemos semana passada, 1927. Fizemos agora, estamos fazendo essa ação para contemplar mais um grupo e vamos avaliar se na próxima semana ampliamos um pouco mais a idade, baixamos um pouquinho mais acima de 80 anos. Na Praça Saldanha Marinha, um dos felizardos foi o seu Felício, que estava muito contente com a primeira dose da vacina. O sentimento é muito legal, eu acho. Você está feliz? Feliz, sim, claro. Feliz mesmo. Já no Parque da Basílica da Medianeira, a dona Sônia foi um dos contemplados com o imunizante. Olha, estou muito feliz, muito satisfeito. Acho que foi uma grande vantagem a gente ter a possibilidade de receber essa vacina. Nós estávamos um pouco preocupados, principalmente o meu velho. Mas estamos muito bem cuidados em casa, com todos os devidos cuidados e agora estamos mais felizes ainda com a vacina. Esperamos a próxima dose. Está certo. Muito obrigado, tudo é bom para vocês. Igualmente. Para os idosos que receberam a primeira dose da vacina nessa data, a segunda aplicação do imunizante será no dia 19 de março. Vários carros estão aguardando aqui, no pátio da Basílica da Medianeira, a tão esperada imunização contra a Covid-19. Lembrando que a Secretaria Municipal de Saúde orienta que todos os idosos e pessoas que vão receber a vacina devem levar aos postos de imunização um documento com foto e o CPF. A carteira do SUS é opcional. Mas para você que ainda não recebeu a vacina e quer informações sobre a campanha de imunização aqui em Santa Maria, a Prefeitura criou o vacinômetro, link em que o cidadão pode se informar sobre o monitoramento da vacinação no município contra a Covid-19, doses recebidas, doses distribuídas e doses aplicadas. O cidadão também pode denunciar ao Poder Executivo casos suspeitos de furafila na vacinação e obter outras informações sobre o novo coronavírus e os públicos-alvo da doença. Com relação à imunização de idosos acamados e seus cuidadores, o Secretário Municipal de Saúde afirma que a Prefeitura está com quatro equipes na rua para fazer esse serviço. Nós temos quatro equipes volantes vacinando manhã e tarde. Hoje estamos dando continuidade. Vamos dar continuidade sempre de segunda a sexta e reavaliando para ver se está tudo tranquilo. um cuidado que nós temos que ter. O acamado tem que ter restrições e aquela dificuldade que eu dependo sempre de um familiar. O que nós temos que, a pessoa que tem condições de vir nos drives, vir nas ações que a Prefeitura em parceria está fazendo, desloque porque a vacinação está sendo muito rápida, a pessoa não está esperando nem dois minutos para se vacinar. Até o momento, Santa Maria recebeu 21.600 doses da vacina contra o coronavírus. Mas o chefe da pasta adianta que existe a possibilidade da chegada de mais doses ao município nos próximos dias. Existe uma previsão de chegada de uma nova remessa na terça-feira. O objetivo, claro que tem uma variação, porque as vacinas vêm do Ministério de Saúde para o governo estadual e o governo estadual repassa para os municípios. Legenda Adriana Zanotto